Final de Copa do Mundo O choro da torcida quando rola o gol Olhando o adversário só sacanear Com a sua habilidade de camisa 10 Entrou na minha área e mudou o placar Fiquei zoando o frio da cabeça aos pés O jogo segue em frente e quero revidar Vem jogar, então venha Cresça, pensa, leve esse troféu Quero uma revanche no seu campo em Montevideo Quando ela venha, cresça, pensa, leve esse troféu Quero uma revanche no seu campo em Montevideo A bola foi rolando assim de pé em pé Aquele dois a um que me fez repensar Como subestimei tanto essa mulher O meu time completo no boot ganhar Babosa, zizinho, ademir, friaça Sempre brilho de garra, enxaxinga de Pelé Você foi mais feliz e levantou a taça Sofri com essa desgraça, mas estou de pé Até que você vim Cresça, pensa, leve esse troféu Quero uma revanche no seu campo em Montevideo Não, 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 não Cresça, pensa, leve esse troféu Quero uma revanche no seu campo em Montevideo Não, 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 não Preste atenção Quero lhe lembrar Meu bem, não esqueça não Você ganhou os cinquenta Mas o Brasil hoje é pinta campeão Orgulho nacional Não, 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 não 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 Não, não Mas então venha Cresça, vença Leve esse troféu Quero uma revanche no seu campo em Montevideo Não, 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 não Não, não, não Quero uma revanche no seu campo em Montevideo Mas então venha Vença Cresça Leve esse troféu Quero uma revanche no seu campo em Montevideo Não, 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 não Não, não, não Quero uma revanche no seu campo em Montevideo Não, 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 não Não, 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 não Dev... Leve esse troféu Quero uma revanche no seu campo em Montevideo Não, 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 não É, 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 é Tuve, tuve, tuve E você não tem No reason No, no No No, 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 no Obrigado por assistir